Tá bom, tem uma planta no saguão. Disseram pra deixar a mala atrás dela. Se alguém pegar, a Rosa, o Peralta e eu vamos agir. Nós vamos ficar pelo saguão disfarçados. Não vai dar certo. Não tenho fantasia de nerd. Rosa, minha querida, na verdade, você já está usando uma. Naturalmente, você se veste que nem uma caçadora de recompensas de qualquer romance steampunk. Olha! Só precisa de óculos de solda. Droga! Tchau, tchau.